Esse cara aqui é melhor do que o rei das serpentes, cara. Olha só. Ele se arrisca muito mais do que o rei das serpentes, velho. Na boa. Haroldo, desculpa, mas esse cara é melhor, cara. Olha só, velho. Uma narja ali, cara. Olha o perigo. O que será que ele vai fazer, velho? Esse é muito ninja, olha. Haroldo, desculpa, mas tive que dar uma zoada, cara. O Haroldo é o melhor. Todo mundo sabe disso. Em termos de lidar com as serpentes, o Haroldo é o rei das serpentes, ok? Mas eu tive que fazer a brincadeira aqui, porque isso aí foi muito engraçado, velho. Primeira vez que eu vi foi... Eu ri muito. E assim, o lance é que não foi uma pessoa que mandou pra mim. Foram centenas de pessoas. Centenas de pessoas mandando essa mensagem pra eu reagir. Sabe qual a conclusão que eu chego disso? A conclusão que eu chego é que vocês adoram besteira, velho. Vocês adoram coisa da quinta série. Porque centenas de pessoas mandando mensagem lá no Insta pra eu reagir isso aí. Ah, vocês adoram a quinta série. Não é possível, cara. Olha lá. Cara, é muito engraçado isso. Mas não parece uma narja mesmo? Já não é a primeira vez que eu coloco um vídeo aqui com uma folha de coqueiro, uma folha de palmeira, que parecia uma narja. E, cara, a galera pira, né? Pois é. Mas é só um vídeo brincadeira. Aí tu aproveita e compartilha, porque nem só de pão viverá um homem, né? Rir um pouquinho também faz parte da educação ambiental, não faz? Então aproveita e se inscreve e compartilha.